Imagina se você pudesse trocar de roupa em um passe de mágica. Seria show, né Rafa? Seria muito legal mesmo, ainda mais se a gente pudesse criar diversos looks. Ou melhor, milhares de looks. Nós recebemos na Mattel uma caixa lotada de My Mini Mix e Kills. E com eles vocês podem customizar e criar os seus próprios personagens da maneira que vocês quiserem. Então, se você quer assistir, se prepare e vamos nessa! E eu confesso que eu tô muito ansiosa pra abrir essa caixa recheada de My Mini Mix e Kills. Então, vamos abrir? Chegou o momento? Vamos abrir, vamos abrir. E é muito legal, né, que você pode colecionar. Então, eu também tava ansioso, porque quando eu era pequeno eu colecionava muita coisa, miniatura, Max e Kills, aqueles bonecos. Eu gostava muito. Vamos abrir, vai? Vamos. Nossa, olha quanta coisa a abrir, galera. Muita coisa, ó. Ih, aqui, ó. Isso daqui é a surpresa, né, pelo jeito. Sim, eu quero muito abrir a surpresa, ficou muito ansiosa. Olha que bonitinho. E veio um playset gigante aqui também, galera. Veio um playset muito grande. Então, vamos começar abrindo esses aqui, que são os menores. Depois a gente vai pra esse grandão. E pro último, esses aqui pequenininhos, tá? Vamos lá, vamos começar. Gente, isso aqui eu acho que é uma pizzaria. Tem aqui, eu acho que é um pizzaiolo, tá parecendo uma pizzaria. Vamos ver. Vamos. Gente, é muito pequenininho. Olha só o tamanho. É muito pequeno mesmo. Olha o tamanho dessa roupa, gente. É muito pequeno. Mais. Gente, nós já montamos. Olha só como é que ficou. Ficou muito fofinho. Olha só. Eu montei aqui a minha personagem. Você pode montar também da maneira que você quiser, né? Dá pra trocar o cabelinho. É muito legal isso. Isso que é muito legal. Você pode criar o seu personagem da maneira que você quiser. Então, você pode trocar. Esse daqui, ó. Ele trabalha na pizzaria. Então, isso é muito bacana. Ele trabalha na pizzaria. Você pode transformar ele em uma pessoa comum. Isso é muito legal. Porque sai tudo. Desmonta. Tira toda a roupinha, ó. Toda a roupa dele sai. Vamos pra próxima, galera. E a próxima está dizendo que vem com o mascote, ó. É o cachorrinho. E aí, então... Aqui, gente. Então, eu vou mostrar pra vocês como que faz. Ó, vem com o cabelo. Você coloca o cabelo. É. E também tem uma roupinha. Aí você vai e coloca a roupinha da boneca. Já criou outro personagem, né? São milhares de combinações. Mais de dois milhões. Vamos lá. Vamos mostrar agora o mascote e a surpresa que veio. Mais um mini personagem mostrando aqui pra vocês, ó. Vamos abrir o próximo, amor? Vamos, vamos, que é o dançoso. Olha esse próximo. É um play set muito grande. E aqui atrás eu tô vendo que dá pra ele ficar maior ainda. Se você for colecionando, comprando outros, né? Dá pra ficar maior ainda. Pois é. E olha só, gente. Esse play set aqui é muito grande, mas ele se transforma num cubo muito pequenininho que você pode levar pra qualquer lugar. Isso é muito bacana, né? Vamos abrir, vai. Amiguinha, quando eu era pequena, eu adorava levar brinquedo pra casa da minha avó. Minha mãe não gostava que fosse grande. Maneisíssimo. Muito legal. Muito maneiro. Ai, tô tão fronta. Deixa eu escovar. E tem cavalo. Tem cavalo. Tem cavalo em miniatura. Gente, olha só esse play set. Mais personagens novos. Os personagens são cowboys. E esse play set vira o cubo. Vamos mostrar pra vocês. Olha só. Calma, deixa ele tá aqui. Opa. Viu? Virou. E aqui tem uns cenários, ó. Também se pode brincar. Dá pra brincar com bastante coisa. É só usar a imaginação. Isso aqui é um play set ranch, ó. Um lugar de cavalo. Aí tem cavalo aqui. Fica mudando. Dá pra você brincar aqui. Dá pra você tirar ele daqui. Ele também sai e coloca ele dentro da casinha, ó. Agora vamos abrir as quatro caixas surpresas que nós temos. Eu vou abrir dois e a Rafa também vai abrir dois. Vamos lá. Vamos ver. Caraca, que legal. Olha, isso aqui é verde. Gente, isso aqui é verde. Essa aqui deve ser rara. Olha só. No meu vieram duas meninas. Uma que tem o cabelo de ovelha e uma que é toda roxa. Achei bem bacana também. Vamos ver o da Rafa aqui como é que é. Olha só. Uma é verde, gente. Gente, isso aqui deve ser alguma coisa. Olha esse aqui. Olha a minha. A minha é, ela é. Ela é, ela é. Pera aí. Aqui, rosa, rosa. Super especial. Personagem fantástico. Decoração e detalhes especiais. Olha essa aqui. A Rafa pegou uma super rara, que é essa daqui que tá na minha mão. Ela é muito rara. Esse aqui também é raro. É raro também? Esse aqui também é. Esse aqui é super especial. Personagem fantástico. Decoração e detalhes especial. Olha só. Olha só. Que maneiro é esse daqui. Ah, muito engraçado. Eles fizeram. Os personagens são muito maneiros. Muito. Ah, não acredito que eu peguei um unicórnio. Gente, não. Se vê o... É um unicórnio. Olha, Felipe é um unicórnio. Eu peguei um personagem que tem celular. A Rafa não pegou. Esse daqui é muito maneiro. E eu também peguei uma que toca violão. Mas é meu unicórnio. É, Rafa, se deu bem, ela pegou um unicórnio. Mas eu gostei bastante dos meus. Gente, eu peguei dois especiais. Olha só que fofinhos. E eu peguei dois que é pra vocês se divertirem todo dia. Agora nós vamos mostrar pra vocês eles em detalhe. Pra você ver como que é bem feito, tá? Acompanha aí. Acompanha aí. E aí, galera. Vocês gostaram desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Capricha no like aí embaixo. Se inscreve no canal pra não perder nada. E me sigam também nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. E aproveita pra comentar aqui embaixo qual foi o seu personagem favorito. Muito obrigado, Matheus. Nós adoramos. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!